Olá pessoal, eu queria responder aqui uma pergunta que muitos de vocês me fazem, até ficam espantados com a resposta. Será que beber é pecado? E eu queria bater esse papo aqui com vocês para tirar alguns mitos. Eu quero começar com uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho. Eu faço uma pergunta para você. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Não foi em suco de uva. Vinho. O conceito de vinho é uva fermentada, portanto, alcoólica. Na palavra de Deus, também em São Paulo, aconselha a Timóteo a beber um pouco de vinho e não ficar somente com água. O que é que acontece? Por que nós brasileiros, não sei de outros países aqui da América Latina, por que nós brasileiros achamos que beber é pecado? A primeira coisa que eu acho é uma influência das igrejas protestantes. Então, os protestantes, eles interpretam que não se pode beber álcool. Eu realmente não sei de onde vem essa interpretação deles. Os muçulmanos também... Bom, mas é outra religião, não segue o Evangelho, né? Mas isso não está na tradição da igreja. Inclusive, não sei se vocês sabem, existe uma bênção especial para a cerveja. E as melhores cervejas do mundo são feitas nos mosteiros. Existem mosteiros que fabricam cerveja para sobreviver. Então, isso é muito interessante, porque a gente sempre pensa que beber seria um pecado, talvez até grave, né? Então, a primeira teoria que eu tenho para esse preconceito nosso brasileiro é essa questão dos protestantes. Isso é um pouco influência protestante dentro da igreja católica. Uma outra coisa é da nossa própria cultura brasileira. Repito, não sei como é que é na América Latina e em outros países. A cultura da embriaguez. Então, as pessoas bebem para se embriagar, para se divertir, para ficarem altos, para criarem coragem. Então, usam a bebida como entorpecente. Nesse caso, obviamente que é pecado. Então, é pecado se embriagar? Sim, é pecado se embriagar. É pecado você perder a consciência por qualquer motivo. Então, seja drogas ou álcool ou qualquer outro motivo, você perder a sua consciência voluntariamente. Então, isso sim é pecado. E é um pecado grave, inclusive. Então, você se drogar, você se embriagar, é um pecado grave. Eu posso dizer também que em outras culturas, como por exemplo, alemã, austríaca, italiana, francesa, sei lá, algumas culturas europeias, especialmente dos países um pouco mais frios, mais temperados, é muito comum que se beba vinho ou cerveja, ou lá na Rússia, tal, da vodka, né? E é claro que isso pode levar ao vício, isso pode levar a embriaguez, isso pode levar a alguns problemas. Então, o que é que nós cristãos devemos fazer? Em todas as coisas, sermos moderados, sermos temperantes, né? A temperança é aquela virtude que coloca as coisas no seu devido lugar, que não exagera nem para um lado, nem para o outro. Virtus em Médio Oeste. A virtude está no meio, está na temperança. Então, sermos temperados, então beber acompanhando, por exemplo, o almoço, o jantar, a comida, um pouco, não é pecado. Não é pecado porque você não perde a consciência, você não fica doidão porque você bebe uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, bom, eu falo, eu não gosto de cerveja, né? Mas eu vou dizer outra coisa para você que talvez você não saiba. Nós, padres, bebemos uma taça de vinho todos os dias. Mas, padre, como assim? Ora, nós bebemos do cálice de Cristo, né? O sangue de Cristo, embora ali seja realmente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de verdade, o divino sangue de Jesus, Jesus, o seu corpo, sangue, alma e divindade presente na Santíssima Eucaristia, porém, aquilo que nós chamamos na teologia de acidentes, não se perde. Então, o vinho da missa, né, depois de consagrado, ele não deixa de ter sabor de vinho e nem deixa de ser alcoólico. Então, nós, ao comungarmos, nós padres, ao comungarmos todos os dias, nós bebemos, sim, uma taça de uma bebida alcoólica. Como que Jesus vai proibir isso, não é verdade? Então, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que é que você acha disso. Se você entendeu que, sim, a embriaguez é pecado, sim, o vício é pecado, mas, se você bebe, inclusive todos os dias, de modo bastante moderado, né, junto com a alimentação, talvez com o almoço, com o jantar um pouquinho, aquilo não vai lhe levar ao vício, aquilo não vai lhe embriagar, portanto, isso não é pecado. E eu coloco outra questão, talvez, pra você discutir aqui. E fumar? Será que fumar é pecado? O que é que você acha? Se você gostou desse vídeo, veja os outros vídeos do nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe.